O povo, né? O Irapuru de Passo Fundo. E eu trago, neste domingão, a seguinte notícia. É notícia policial, hein? Notícia policial pra você ligado aqui na nossa programação. Olha só, carregamento de mais de uma tonelada em mil quilos de maconha. É apreendido em Santa Catarina. Polícia. Tem a foto aqui da carga, hein? É de assustar, meu amigo. Olha só. O que assusta é... a droga só existe porque existem usuários, né? Se o usuário não existisse, não existiria o tráfico de drogas. Se liga aí, mano, você que acha que tem futuro no meio do mundo da droga, né? Com certeza não. Quem ganha dinheiro, quem se dá bem é o traficante. Até ele ser preso ou ser morto, né? Até isso acontecer, ele se dá bem, ganha dinheiro, né? Depois, até ele, você vai, né? Vamos à notícia. Polícia Rodoviária Federal não descarta a hipótese de que Santa Catarina ou o Rio Grande do Sul seria o destino final de um carregamento de mais de uma tonelada de maconha que foi apreendido no fim da madrugada de ontem no município catarinense de Itapema, né? O efetivo da PRF abordou um caminhão baú Volvo com placas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no quilômetro 134 da BR-101. O veículo aparentemente estava carregado de produtos alimentícios. O nervosismo do motorista, porém, levantou suspeitas dos patrulheiros, que decidiram então realizar uma vistoria minuciosa da carga. Escondidos atrás das mercadorias, os policiais roloviários federais acabaram encontrando cerca de 30 fardos em 40 quilos de maconha cada um deles, né? Totalizando 1,2, né? 1.200 quilos de droga. O condutor de 32 anos foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal de Itajaí. Nesta época do ano ocorre o escoamento da safra de maconha paraguaia, né? Para o território brasileiro. Tá aí a notícia, tá aí a informação. Essa não deu, né? Carregamento de mais de uma tonelada de maconha é apreendido em Santa Catarina. É a informação policial no seu rádio, é a Rádio Urapuru de Passo Fundo.